Olá pessoal! Hoje em nosso canal, vamos conhecer mais sobre um dos cães mais amados e populares do mundo, o Shih Tzu. Vamos destacar os 7 itens mais importantes desta raça incrível. Raça Antiga O Shih Tzu é uma raça antiga que remonta a mais de mil anos atrás, na China. Eles foram criados para ser cães de companhia e foram muito queridos por reis e rainhas ao longo da história. Personalidade O Shih Tzu é conhecido por sua personalidade amigável e jovial. Eles são conhecidos por serem corajosos e confiantes, mesmo com seu pequeno tamanho. Eles são ótimos com crianças e outros animais de estimação, tornando-os uma ótima escolha para famílias ativas. Pelos O Shih Tzu tem um pelo longo e sedoso que precisa ser penteado regularmente para evitar nós. Eles são conhecidos por ter uma ampla gama de cores, incluindo preto, branco, dourado e marrom. Saúde O Shih Tzu é uma raça saudável e resistente, com uma expectativa de vida média de 10 a 16 anos. No entanto, é importante lembrar que eles são conhecidos por terem um focinho curto, o que pode causar problemas respiratórios se não forem cuidados corretamente. Treinamento O Shih Tzu é conhecido por ser uma raça fácil de treinar devido à sua natureza amigável e agradável. Eles são curiosos e gostam de explorar o mundo ao seu redor, tornando-os uma ótima escolha para donos que adoram brincar com seus cães. Aparência O Shih Tzu é uma raça pequena, com peso médio de 7 a 14 kg e altura média de 20 a 28 cm. Eles são conhecidos por sua cabeça larga e olhos grandes, o que lhes dá uma aparência adorável e engraçada. Lealdade O Shih Tzu é conhecido por ser uma raça leal e afetuosa. Eles gostam de estar perto de seus donos e são conhecidos por sua disposição para brincar e falar. E aí, o que acharam desses 7 itens mais importantes sobre o Shih Tzu? É uma raça incrível e uma ótima escolha para aqueles que procuram um cão de companhia leal e amigável. Se você já é dono de um Shih Tzu, deixe nos comentários suas histórias e experiências. E se você ainda não é dono de um, espero que tenha ficado com vontade de ter um destes fofinhos em sua vida. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Até a próxima!